Atualmente na segunda colocação do Campeonato Paraibano, o 13 vai ter uma parada dura na próxima quinta-feira. O Galo fará um jogo decisivo diante do Souza no estádio Marizão. As duas equipes aparecem com 7 pontos, portanto é um jogo considerado de 6 pontos. A gente já está encarando como uma final praticamente, porque é um resultado muito importante a gente conseguindo deixar um adversário direto para trás. E a gente vai com convicção que a gente tem que vencer a partida, por mais que a gente saiba que tem um certo tabu que é para ser quebrado. E vamos lutar para quebrar esse tabu aí de 13 anos, se não me engano, que o 13 não vence lá. A partida será tarde, começando às 4 horas. Mas por aqui, ninguém acredita que o Souza levará muita vantagem não. O campo dele já favorece um pouquinho eles, em relação ao nosso estilo de jogo, mas a gente está preparado, a gente também está acostumado a jogar em campo, digamos assim, que seja da qualidade do gramado. Eu não sei como é que está lá agora, mas eu acredito que quem for jogar está preparado para enfrentar o Souza lá dentro. O Galo se reapresentou, mas terá pouco tempo para se preparar para encarar o dinossauro. O time viajará nesta quarta-feira à tarde, mas na certeza que poderá voltar para casa com um bom resultado. Até o próprio empate pode ser um deslize, porque as equipes que vêm de trás podem ganhar seus jogos e complicar a nossa vida. Então a gente tem que conquistar os três pontos contra quem seja, não importa aonde seja. A gente vai lutar para conquistar sempre os três pontos. Acredito que estamos trabalhando e focados em chegar entre os dois, não em primeiro e sim em segundo, mas com esse pensamento de chegar entre os dois para passar direto para a semifinal já.